Conta pra gente o bastidores dessa eliminação pro Nova Iguaçu e tem mais uma frase importante porque entre a perca do primeiro jogo pro segundo, teu pai vai na coletiva e fala Torcedor, pode vir pro Maracanã e lotar que a gente vai classificar pra final e o Vasco foi atropelado, ao meu ver, pro Nova Iguaçu nas duas partidas Queria que você falasse pra gente ali dessa eliminação pro Nova Iguaçu Vocês reconhecem algum erro ali? Não, é tudo O erro é tudo de nós, é Ramon e eu falo depois na coletiva Os jogadores não têm nada que ver, é culpa de nós É Ramos, claro, é Ramos E temos que botar a cara porque foi a peor derrota de nossa história De que estamos juntos e acho que a carreira de todo de Ramon é o peor que aconteceu Porque com o Cruciuma você olha o jogo e é um resultado mentiroso Contra eles, nós não estávamos no jogo nunca, nos dois jogos O primeiro jogo, polpámos, era outra coisa, veníamos, mas depois o outro Nós nunca entramos no jogo Mas é culpa de Ramon e de Emiliano, não há outro Não é que vamos a sacar, não Tem que, quando você faz coisas bem, tem que reconhecer E quando faz mal, porque todos os entrenadores erram E crisis tem em todos lados, em todos os clubes Você olha, claro, a gente se siga a Vasco E acha que o único que acontece é em Vasco, não? Mas você se olha para trás, tem um time que tem crisis Mas acontece, o que acontece é que quando acontece em Vasco Por tudo o que vem acontecendo nos últimos anos Toma outra dimensão Mas crisis vai ter, vamos, em todos os clubes tem Aconteceu num momento errado e com um rival errado Porque veníamos de fase de três clássicos Muito bons O Flamengo, o Verrete, inclusive jogando naquele período com a costela fissurada ainda Não, jogou com a costela fissurada Dois gols ali que o zagueiro Léo Pereira salvou em cima da linha O Fluminense, o Vasco, foi melhor E vocês veem a arbitragem daquele jogo esquisito, vamos colocar assim Como? Vasco e Fluminense Que é o lance do pênalti, que a bola pega no Manuel Tem o gol do David que é anulado por um detalhe Eu esse jogo eu não acreditava Falei com o Felipe, ele estava muito alado Que é um cara que quando eu bolo Ele deu a camisa para meu filho Qual foi a intenção de vocês de botar o Clayton chegando já naquele primeiro jogo? Ao meu ver, o grande problema do Vasco na temporada 2024 É o sistema defensivo e o sistema defensivo é o todo Não é zagueiro, não é volante O time se defende mal E eu via muitas das vezes vocês jogando ali Quando perdi a bola num 5, 2, 3 Às vezes 5, 3, 2 Porque às vezes o Paia descia, às vezes não Às vezes o David descia, às vezes não Então ficava o Zé Gabriel muito sobrecarregado com o Galdames Que já não é um jogador de tanta pegada física E essa linha de 5 E eu lembro que no estadual tinha uma estatística que saltava aos olhos O Vasco sofria poucas finalizações de dentro da área E tinha os 5 dentro da área Mas tinha muita finalização na entrada da área Com o Zé Gabriel e o Galdames Sobrecarregados, vamos colocar assim E nesse jogo do Nova Iguaçu Eu falei, caramba Acho que o Ramon e o Emiliano deu uma viajada Porque a gente precisando acertar um pouco a consciência defensiva Vocês botaram mais um atacante E o Clayton tem mais características do Verrete De ser homem de área Qual foi a ideia de botar o Clayton de titular naquele dia? E naquele jogo pensamos que nós íamos ter um pouco mais de posição Que íamos ter um pouco mais de controle do jogo Acho que foi um erro nosso O análise que fizemos previo Que achávamos que não íamos manejar Iamos ter um controle da pose de bola sempre E não foi assim E acho que depois da lesão de Jair e Paulinho Nós tivemos que mudar muito o sistema E foi um erro nosso que não deu certo Porque nós sempre tínhamos jogado o mesmo jeito Salvo em jogos contra Palmeira Lago Ou contra... Em terrenos mais difíceis Por aí jogávamos com linha 3 E sempre falamos com Ramon Que acho que foi um dos grandes errores que fizemos É tratar de jogar de outro sistema De outro jeito Porque veíamos que dois jogadores Mais, três jogadores principais De nosso time não estavam Que era Marlon Com Marlon, Peck, Jair e Paulinho Era quase que a base do time Mas foi um erro nosso Nós erramos em querer mudar o sistema E não deu certo Às vezes deu certo Às vezes não Porque até a primeira semifinal O time venia andando Venia competindo Os clássicos fizemos bons jogos Que eram importantes Mas depois terminou Terminou todo o jeito que terminou E aí galera Curtiu o corte? Aproveita então Já se inscreva aí no canal Pra fortalecer o nosso trabalho Duas vezes por semana A gente grava novos episódios Os cortes soam aí Todo santo dia Então você que quiser Dar uma moral pra gente Ajudar a família futebolar Se continuar crescendo Então já se inscreva no nosso canal Valeu? Tamo junto E até o próximo corte